Vai começar mais uma batalha da primeira fase Maria Preta do meu lado esquerdo Ele tá do meu lado direito Quem você acha que vai vencer? Coloca aí nos comentários Adr, seu melhor beat, irmão E vocês, levanta a mão lá em cima Quem tá desse lado vai passar a energia pra cá Quem tá desse lado vai passar a energia pra cá Quem tá aqui na frente vai mandar a energia pra cá Quem quer batalha agora? Vai gritar o quê? Levanta a mão, meu querido E a maldade vem com o homem que deixa pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A vontade vem da mulher que não deixou nada a faltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E não deixar nada a faltar pode pra cá minha sina Por isso eu tô aqui fazendo rap de menina Pra honrar o meu sangue, pra honrar a minha filha Eu quero ver o que você tem pra falar da sua trilha Então tá tudo bem, agora eu te falo Então, eu sou corintiana e você é São Paulino Mas tá tudo bem, agora eu te falo Improvisação, eu tô aqui que é pra matar esse menino Então o Pini te mata, você faz rap de menina Quando o Pini tá no bar com certeza ele domina Quando eu tô rimando, represento ao lírico Faço rap de mano, mono e mina Eu faço rap de espírito E tem gênero porque eu sempre sou tênero Nunca vai acabar a minha alma Eu te matei com calma O Pini veio ser seu ponto fraco Entra na sua mente só pra te gerar o teu trauma Então tá tudo bem, se liga aqui, aqui eu converso É isso mesmo, você morreu no primeiro verso Então é rap de espírito, te fala que maldade Olha que da hora eu faço rap de verdade Você faz rap de verdade, meu espírito é verdadeiro Porque é quando eu vou mostrar quem cava a cova do coveiro E quando agora o Pini vai te explicar Meu espírito transcende, mas minha carne vai ficar É nessa, se dera, meu mano Que cê se fudeu, quem cai na escola Eu vou te fuder, ah Mas quem cava a sua sou eu Cê entendeu mesmo que eu me enrole Cê tá ligada aqui na rima e no recolho Você é a coveira Então por favor, faça o seu tempo O Pini te mostra como aqui eu garanto Você cava minha cova, mas aqui é sem saída Pode cava minha cova, mas não vai tirar minha vida É isso mesmo, então eu te falo aqui na caminhada Não vim pra tirar sua vida, vim ganhar improvisada É isso que eu faço, é o que eu sei fazer Agora eu te falo o que, não a saída faz o que Engraçado, te mato no novo testamento Quem perde também ganhou, não vitória Aê, o Pini te mata aqui nessa linha E você perdeu hoje, a vitória vai ser minha Então é isso Fechou, fechou, fechou Uma salva de palmas, família Palminhas, 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 palminhas Palminhas, palminhas Palminhas, agora é com vocês, certo? Com vocês Ei, 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 ei Quem começou a atacar não foi a Maria Curtiu esse mais da Maria Preta, faça muito barulho Bini Bini finalizou, acho que ele foi superior, faça muito barulho É isso Bini levou o primeiro, nada está perdido Porque é tudo que vai? Volta Porque é tudo que vai? Volta Porque é tudo que vai? Volta com a mão lá em cima Levanta a mão, vai dando um tchauzinho Tchau pra depressão, tchau pra ansiedade Tchau pra tudo que faz ruim Tchau perreco, vai embora Vem geral Levanta a mão Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem no novo Um, um, um Um, um, um Ah, você tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai machia? Tchau, vai morrer Você tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai machia? Tchau, vai morrer Eu sei que mandar verso pra você é um pouco complicado Rubini mostra como tem rap denciado Quando o beat tá tocando ele é seu priado Vitória, derrota, é tudo aprendizado E aprendendo um dia você é aluno Quando você mata, isso que eu te falo Mano, por isso que agora eu te avalo Eu posso gritar bastante, mas nunca que eu me calo Matei vários MC e não conto no meu dedo Mas te falo, é complicado porque você tá com medo Qual que é as ideias, é complicado porque mano Vou te falar uma vida porque eu sigo improvisando Sem medo, sem nada, porque é isso que eu faço Meu primeiro nome é Vitória, esse é o espaço É a Maria Preta, sim, é a preta mais chata Mas te falo, tô logo ganho de você na improvisada Vitória é sobrenome, por isso eu sou fedeiro Agora eu te mato, eu nunca fui herdeiro Vitória é sobrenome, você não aprendeu Porque o nome derrota tem que vir primeiro Se liga moleque, você é sujeito homem Mas te falo, não é sobrenome, é meu primeiro nome Então respeita nas ideias, eu sei o que eu faço Já falei, mas de uma vez, tô conquistando meu espaço Pode conquistar o espaço, o espaço é de todo mundo De todo fistaleiro, de todos vagabundo Aê parceiro, isso daqui eu faço por nós Eu vim fazer minha parte, eu não vim tirar sua voz Eu também não, te falo que eu não tô só Porque é isso, não importa, eu nunca vou estar só Então tá tudo bem, seu espaço é que tô bem Mas pra mim eu tenho que fazer duas vezes o melhor, meu rei Você falou, mantem o meu acompanhado do que só É engraçado, eu não rimo por fama Eu tô sempre bem acompanhado, acompanhado da minha dama Então tá tudo bem, eu falo aqui na linha É eu que termino, pode falar, eu não tô sozinha Mesmo teve um colado, sozinha, essa é a brisa Deixei minha filha em casa, foi conquistada a saída Só isso, fechou, fechou, fechou Aê, paramos, acho que eu tô escutando alguma coisa Tô ouvindo, ó Vamos, dois erros, quatro vezes, quem começa, quem termina Maria Preta vai começar atacando Ele vai responder, isso, dois, dois, dois Levanta a bola em cima, vem geral com a mão por alto Vem geral, tô com a visão panorâmica Tem gente com a mão abaixada, hein Levanta o braço, cadê o uísque, joga o uísque por alto também Levanta o anão também, que tá aí no fundo, ó Levanta o anão aí, ó Vem geral We are a fashion Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vem, vivem no mundo Viva, viva, viva Rima, viva, viva Rima, viva, 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 viva Repetir tudo bem, é no terceiro que a gente vai ver Quem é que de nós dois vai matar ou vai morrer? Quem vai matar, quem vai morrer? E quem vai sobreviver? E quem vai me escutar, se é o Billy que vai dizer No primeiro cláudio eu falei que tem pra aprender E se eu tiver só pra aprender eu vou surpreender É por isso mesmo que eu te falo qual assina Pra ensinar tem que aprender, essa é a brisa Porque só ensina quem sabe aprender também Então te falo, não importa ganhar ou perder meu bem Mas você falou que Vitória era o primeiro nome O Billy demonstra como ele é sujeito homem Engraçado a sua hipocrisia Se for pra ganhar tem que perder porque eu vivo isso todo dia Hipocrisia você também lançou agora sim É realmente o meu nome, sempre é Vitória Então pra ser hipócrita te falo, todo mundo vai errar Então é essa brisa e eu venho me consertar Isso é óbvio que todo mundo vai errar Mas por favor faça o favor tentando acertar E dizendo errar onde seu objetivo Quem tem a mente presa tem liberdade em cativo Da hora e passar o livro e acha que cantar Na gaiola vai ser a mesma coisa que chorar Por isso eu choro e rimo Eu faço todo dia Perder a mesma coisa que melhora a sua vida É isso, por isso que agora eu sou festaleiro E por isso agora o Billy mata primeiro Por isso que agora é o cabo, o cabo, o foveiro Pro pássaro na gaiola, a gaiola é o mundo inteiro É isso mesmo, te falo agora A Maria Preta é um pássaro e o nome é Vitória Eu já disse, então tá bom Se liga, ó meu parceiro Se lhe matou primeiro Mas te espanquem no terceiro Você me espanquou no terceiro Mas só mandou suporte Billy é o cara que vai decretar sua morte Eu também sou um pássaro com espírito livre Escreveram a mensagem Eu sou carteiro, tipo um colibre Então é isso, fechou, fechou, fechado Palminhas, palminhas, palminhas Que foi bonito Vamos ver, vamos ver, votação Atenção, Maria Preta começou atacando Achou que ela foi superior, passou muito barulho O Billy finalizou Achou que ele foi superior, passou muito barulho Billy, passa mais aí Muito barulho para a Maria Preta, família